Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente para apresentar o tema Saliva Humana, um vil marcador do Covid-19. Na verdade, depois de tantos estudos sobre esse tema, fui pensando em mudar uma proposta do tema. Saliva Humana, um vil marcador do Covid-19? Ou seja, uma pergunta, uma interrogação depois da letra 19, do número 19. Por quê? Porque a tendência hoje, na literatura citada, logo veremos a apresentação, é que a saliva humana pode ser usada como um espécime de diagnóstico, em alguns casos, ou na maioria, está substituindo os outros testes rápidos, outros testes até padrão. Essa é a tendência que está acontecendo no mundo inteiro, apesar de ainda haver controvérsias, apesar de ainda haver críticas com relação ao valor diagnóstico da saliva humana. Por isso, queria apresentar para vocês a minha formação. Sou professor associado ao quadro do curso de odontologia do Centro e Centro da Saúde. Fiz essa função de vice-diretor do Centro e Centro da Saúde. Tenho o mestrado em odontologia na área de concentração de pedagogia na União Federal do Rio de Janeiro. Tenho o PHD, o doutorado em ciências e microdologia na Universidade de São Paulo, ao longo, e fiz recentemente meu pós-doutorado em microdologia na Universidade da Flórida. Então, esse tema traz aqui, esse slide traz duas imagens importantes do tema. A questão do teste rápido relacionado à questão desse vírus chamado coronavírus, aqui apresentado no slide à sua direita. Para facilitar o tema, construímos um roteiro, ou seja, objetivo, introdução, aspectos gerais, taxa de transmissão ou reprodutibilidade, diagnóstico laboratorial do TSSR, conclusões diferentes. Então, dentro do primeiro item objetivo, qual é a tônica nossa de hoje? Fornecer informações sobre o uso da saliva como valor diagnóstico em relação ao vírus 2019, hemicose, da doença COVID-19, uma vez que, no ensino odontológico, ou seja, nas faculdades unidas de base, e os dentistas, durante suas práticas odontológicas, lidam com sangue, saliva, repressões, purulentas e outras, e isso coloca-os na frente dessa pandemia, potencializando um alto risco para a equipe odontológica, um alto risco de infecção cruzada e também de contaminação cruzada. A questão do ensino odontológico, uma vez aqui estudada como faculdade de universidade, também temos que mostrar que existem outras instituições que realizam o ensino odontológico, como as associações de classe e o sindicato odontológico, até mesmo os conselhos regionais de odontologia. Bom, então, posto isso, vejamos o que nós temos deste tema para vocês. Na introdução, eu fiz questão de trazer este artigo, este artigo é do... os autores Barvati, Aya, Kali, Gazi e David Odichos, eles mostraram um artigo de revisão sobre o impacto do Covid-19 no ensino odontológico nos Estados Unidos. Então, eu vou ler aqui esse resumo, se abre o extrato aqui para vocês, para nós termos uma ideia da situação que nós estamos enfrentando, essa pandemia e como que as instituições odontológicas do mundo estão se preparando. A partir desse item aqui, nós podemos entender que as instituições odontológicas nos Estados Unidos estão enfrentando consequências do novo modelo, do novo vírus chamado coronavírus Sars-CoV-2, o agente causador da doença Covid-19. Então, os fornecedores de saúde oral, eles têm treinado na área de prevenção em relação aos aerossórdicos que são transmitidos para essas doenças. Mas ainda estão engatinhando, estão buscando, tentando achar maneiras de encontrar quais são os fatores que ainda não conhecem para relacionar ao Covid-19. Enquanto que o CDC, que é o Center for Disease Control and Prevention, e a Associação Americana de Odontologia e outras agências estaduais locais americanas estão liberando novidades, atualizações sobre as normas gerais para os dentistas e pacientes, nenhuma informação oficial existe ainda para as instituições odontológicas em relação a como que efetivamente devemos seguir as regras recomendadas, incluindo a questão de EPIs, a questão de distanciamento social, para proteger sejam os estudantes, sejam os professores, os funcionários e os pacientes. E isso merece, permite que haja uma educação continuada na odontologia sobre este assunto. Então, este artigo discute os desafios que nós estamos enfrentando atualmente e oferece algumas estratégias simples para, como ponte, os gargalos que existem na educação odontológica para contornar essa pandemia. Então, este é um artigo recente, publicado agora em 2020, e que traz informações mais simplificadas da questão das estratégias. No item 3, nós temos aqui as características gerais do coronavírus. Então, primeiramente, o primeiro relato que foi feito sobre o coronavírus foi relatado em Wuhan, na China, em dezembro de 2019. A doença COVID se alastrou posteriormente para o Japão, Coreia e Irã e outros países europeus. E a Organização Mundial de Saúde declarou como pandemia em março de 2020. Então, a questão da sigla COVID, quer dizer, COD-Corona, V de Virus e V de Zin, então, doença pelo coronavírus. Ele é considerado, dentro de todos os vírus dessa família de coronavírus, o mais largamente investigado, o mais estudado. E ele é um vírus de RNA que fica simples, única positiva. Teve uma ideia que pensou-se que somente ele causava infecções zoológicas, somente em animais. Então, a gente pode ver que lá, em 2002, quando houve a infecção pelo SARS-CoV-1, o hospedeiro primário era o morcego. E esse hospedeiro primário passou o genes e houve mutação para o sílute, o gato selvagem sílute. E aí, esse gato selvagem entrou em contato com o ser humano e infectou o humano. E também, em 2012, o mesmo hospedeiro primário, é o morcego, infectou um segundo hospedeiro transitório, que foi o camelo. E esse, então, em contato com o ser humano, também sofreu mutações e passou a infectar os humanos, causando o chamado MERS-CoV, a síndrome respiratória aguda do Oriente Médio. Enquanto, em 2002, foi a síndrome respiratória aguda, que foi pelo SARS-CoV-1. Posteriormente, agora em 2019, apareceu de novo outro membro da família do SARS-CoV, que é o chamado SARS-CoV-2, que também tem como reservatório primário o morcego. E esse morcego passou por pangolim e esse pangolim infectou o homem. Então, essas espécies, elas pertencem a uma mesma família, são divididas em quatro grandes grupos, alfa, beta, delta e gama, sendo que a família do SARS-CoV-2 pertence ao gênero beta-coronavírus na linhagem B, enquanto o MERS-CoV pertence a beta-coronavírus da linhagem C. E é importante explicar para vocês que existem também outras cepas de SARS-CoV, outras espécies, como a de grupos antigênicos, um grupo antigênico doido ou o grupo antigênico HKU1, que também provoca algumas doenças tais como respiradas simples e glicos. Outra coisa importante é que essas espécies, elas causam infecções no trato respiratório superior. Além de causar infecções no trato respiratório superior, elas também causam em menor extensão infecções no trato gastrointestinal. E isso também tem manifestações que são ou relativamente leves, semelhanças mensurhadas de grito, ou são manifestações severas. Portanto, a patogênia do coronavírus, de uma maneira mais simplificada, aqui eu trouxe só alguns poucos elementos para trazer uma noção em relação aos testes rápidos, utilizando a saliva como modelo para diagnóstico, é importante essa conexão para vocês, porque hoje nós temos uma diversidade genética já entre essas espécies. Esse artigo do Paul, colaborador de 2020, apresenta de maneira bem evidente como se dá essa diversidade genética. Estudos agora novos apontam também a glicoproteína S, a spike, que ela restringe o hospedeiro a nexão do vírus para a membrana celular do hospedeiro. Como vocês podem ver, esses coronavírus, eles têm uma replicação primária em células epiteliais respiratórias, mas também têm células epiteliais intestinais, podem atingir as células epiteliais das gramas salivais maiores e menores e as mucosas oculares da condutiva. Aqui nós temos um slide mostrando a questão do vírus coronavírus e amarelo aqui nós temos aqui uma estrutura que se chama proteína S. Outros proteínos aparecem, proteína de indialope, aqui, a proteína hemaginina, esterase, é outra proteína de fusão importante para o receptor na célula da membrana do hospedeiro. Nós temos a proteína N e a proteína N do lucro de capricídio. Então, é um vírus, como vocês podem ver, um vírus envelopado. E aqui do lado, nós temos aqui do lado, nós temos a célula do hospedeiro mostrando aqui os receptores que estão na membrana do celular da célula e esses receptores fazem a ligação com o vírus coronavírus. Só que esse coronavírus ele se liga ao receptor da enzima condensora de angiotensinogênio. Lembrando a vocês, o angiotensinogênio é uma substância nativa, é um hormônio, né, sintetizado no fígado e a renina é uma enzima sintetizada lá no rim. Então, a forma inativa do angiotensinogênio para chegar a angiotensina 1 é feita uma participação enzima da renina, transformar o angiotensinogênio e a angiotensina 1. E essa angiotensina 1 é transformada em angiotensina 2 pela ECA ou ACE2, a ECA2, que é a enzima conversora de angiotensinogênio. Então, aqui que vocês têm aqui no vírus, mostrando essa proteína spike, que vai fazer a fusão de se ligar ao receptor da enzima angiotensinogênio aqui na célula dos pedeiros e aqui vai imobilizar esse receptor e vai provocar as lesões, as lesões, as que podem ser lesões pulmonares, lesões oculares, lesões focais, vai estar disponível na língua, na mucosa, nas zonas salivárias e também na mucosa intestinal. Então, vejam vocês que esse estudo apresentando esses receptores é muito importante porque a angiotensina 2, quando ela existe por causa da degradação da angiotensina 1 pela enzima conversora de angiotensina, ela é importante para nós porque essa ECA, ela é importante no sistema de angiotensina e é importante no controle da pressão arterial. Então, vocês veem o grau de importância que tem esse receptor onde se liga esse vírus chamado coronavírus. Então, o que acontece? Outra coisa que é importante nós salientar é que o período de incubação desse vírus é de em torno de 1 a 4 dias. E nós temos assim, pacientes que desenvolvem sintomas e pacientes assintomáticos. Em sua grande maioria, 80% são assintomáticos e estão envolvidos no espalhamento do vírus. Uma outra questão importante nessa situação do coronavírus, da sua patogênia, é em relação à sua temperatura, a temperatura dos indivíduos que estão infectados. Ou seja, 146% das pessoas que estão em aeroportos, estão em alto isolamento, apresenta uma temperatura elevada. Isso é um dado importante para a gente porque a temperatura é um sinal de sinal clínico, um sinal clínico importante no diagnóstico da doença. Aqui nós podemos ver também que o coronavírus, para ser eliminado ou reduzir os seus paramentos ou a transmissão, tem que haver uma estratégia. Então, qual é a estratégia mundial que se estabelece hoje de maneira geral? A aplicação de testes laboratoriais para os imigrantes, e também para a população em geral. Só que, para chegar na população em geral, exige-se muito despêndio, exige muito impacto econômico, exige uma logística operacional gigantesca dos sistemas de saúde disponíveis em cada país para poder atender a essa demanda. Em geral, o coronavírus atinge a maior parte das pessoas são os homens, são mais comuns, são entre 49 e 71 anos, os homens são mais prevalentes do que a colégia, mas também os jovens são atingidos, entretanto, os jovens têm a ausência de doenças sérias, que é uma característica do SARS-CoV-2, e a semelhança ao SARS-CoV-2, 2019. Os sintomas primários do SARS-CoV-2, entre eles, estão os principais mal-estar, febre e tosse, sendo que 98% estão relacionados à febre, 76% à tosse, 55% de ciné, e 44% de mialgia por fadiga. Aqui nós trouxemos para vocês um quadro elaborado pelo artigo do FALARG, de colaboradores, publicado na Marcos do FASILFATION Plastic Reconstructive Surgery, é uma revista de odontologia muito importante, internacionalmente conhecida, onde aqui traz todas as espécies da família coronavírus. A C2-229E, a C4-43, a NL-63, a HK1-1, que eu falei anteriormente, o SARS-CoV-1, o MERS-CoV-2, e o SARS-CoV-2, aqui em 2009, e o SARS-CoV-2. E aqui nós temos os sintomas clínicos e o período de incubação. Então, em geral, aqui nós temos os sintomas clínicos das cepas iniciais, as 4 cepas, elas têm mal-estar, dor de cabeça, furiza, espirro, alguma dor de garganta, febre e tosse, atingindo de 10 a 20% dos pacientes. A mesma coisa acontece na C4-43 e com a NL-63. Só que na NL-63, além disso, nós temos uma laringite obstrutiva. Na cepa HK1, nós temos febre, dor de nariz, coliza também, tosse, dispineia. E o período de incubação, vocês podem observar que o período de incubação é entre 2 a 5 dias, 4 cepas iniciais. Quando você vai ver os sintomas clínicos do SARS-CoV-1, nós temos febre, mialgia, dor de cabeça, mal-estar, nós temos tosse, dispineia, estresse respiratório de diarreia. E o período de incubação aqui do SARS-CoV-1 é de 2 a 11 dias. Já o MES-CoV, que é a síndrome de inspiratória aguda-olíntica médica, que aconteceu em 2012, 2013, nós temos sintomas febre, tosse, dor de garganta, pinalgia, astralgia também, dispineia, pode apresentar pneumonia, diarreia e vólito. E algumas vezes impedimento renal agulico. Enquanto o SARS-CoV-2, aqui em 2019, nós temos mal-estar, febre, tosse seca, tosse, dispineia, mialgia e fadiga. E o período de incubação aqui em 1 a 14 dias. Então, esses são os principais sintomas, segundo esses autores que publicaram essa revista. Outra coisa importante é a dinâmica da transmissão. As principais rotas para a transmissão em 2019 em N-CoV incluem, primeiro, a transmissão direta, que seja através da tosse, espirros, inalação de cortícolas. Segundo, transmissão de contato, seja com meio de contato com a mucosa oral, com a mucosa nasal, com a mucosa ocular. Terceiro, estudos também mostraram a transmissão direta e indireta do SARS-CoV-2 através da saliva. Tem um arquivo muito interessante entre vários outros do Belser, colaborador de 2013, mostrando isso. E também tem paciência sintomática. Um arquivo interessante também do XAMP, colaborador de 2020. Os aerossóis é a contaminação óleo fetal, pelo artigo publicado pelo PEM e colaborador de 2020. Superfícies metálicas também, vírus e plásticos, até por alguns dias, segundo esses autores citados aqui no país. Então, aqui nós temos uma maneira de mostrar essa transmissão. Como é que é a dinâmica dessa transmissão? Então, por exemplo, uma conversa de cinco minutos, segundo o falar de colaboradores, em 2020, uma conversa de cinco minutos, nós temos a exposição de cerca de 3 mil botígros de saliva no ar. Em uma conversa associada com uma tosse, nós temos ainda mais 3 mil botígros de saliva despertados no ar. E se nessa conversa de símbolos haver ainda um espirro, nós temos uma multiplicidade de botígros, de núcleos de botígros de saliva no ar, em torno de 40 mil botígros. Então, vejam vocês que a dispersão na tosse é importante, a dispersão da saliva na tosse, a dispersão da saliva no espirro são fatores importantíssimos nessa chave, nessa identidade da dinâmica dessa transmissão do Sarscobre 2. E aqui, nós temos uma evidência no artigo mostrando como se dá a transmissão na prática do oncológico, ou seja, a transmissão diretamente de humanos para humanos via gotículas contenham secreções respiratórias. Então, esse artigo aqui do Kelvin, Tone, colaboradores, em 2019, apresentaram um artigo chamado Detecção Consistente do Novo Coronavíde de 2019 na Saliva. E eles apresentaram um pequeno risoto para a gente ter um entendimento do que eles fizeram, quais foram essas evidências. O Novo Coronavíde de 2019 foi detectado em saliva auto-coletado em 91,7% dos pacientes. Então, a amostra contém 12 pacientes, então, de 11 pacientes dos 12 continham o Sarscóvito 12. A carga viral da saliva seriada, monitorada, geralmente mostrou um declínio dessa carga viral. O vírus também vivo foi detectado na saliva por meio de cultura viral. Portanto, chegaram à conclusão que a saliva é um espécime progressoso, não evasivo para a diagenose, monitoramento e controle da infecção em pacientes com a infecção pelo Sarscóvito 12. Como vocês podem ver, nós temos aqui de novo o próprio vírus que transporta suas proteínas na superfície e aqui a célula humana com os receptores ACE2, os receptores de angistecina 2, a enzima conversou de angistecina 2, angistecina 1 para angistecina 2 aqui na superfície da célula dos pedeiros, onde o Sarscóvito vai se ligar nesse receptor na célula dos pedeiros, bloqueando então esse receptor e fazendo com que essa proteína é, essa proteína spike, a proteína de aglutinina faz a fusão com o lembrando e penetra dentro do citoplasma e fazem todo o arranjo molecular na multiplicação de fotos de RNA viral. Então, a dinâmica da transmissão da prática odontológica apresenta quatro principais rotas de transmissão. Primeiro, exposição direta para as repressões respiratórias, contendo o títulos, sangue, salívo ou outros materiais do paciente, contato direto com superfícies contaminadas e outros instrumentos, inalação do vírus em suspensão na área. Isso pode manter ativo o vírus, principalmente quando está em um ambiente muito úmido, isso aumenta em cerca de 30% a atividade do vírus e ele permanece ativo até os novos dias. O contato também das mucosas, nasal, oral e conjuntivo, com cortículos e aerossóis contendo partículas infectadas, são propagados no meio de tóxido e também conversam seu olho no máximo. Então, aqui nós temos uma ideia de como se dá essa transmissão dentro do ambiente odontológico. Veja vocês o dentista aqui sentado com o paciente, aqui o paciente posterior que está na sala que espera, então existe um ciclo de transmissão do dentista para o paciente, do dentista para o paciente que está na sala espera, existe o paciente que está sentado na cadeira para o dentista, dos equipamentos aqui para o paciente e para o dentista e dos equipamentos também para o paciente. Então, veja, esse ciclo de transmissão ele atinge o estágio da odontologia, os professores, atinge os alunos, os pacientes, é um ciclo e isso aqui foi mostrado como propriedade pelo FALAR e colaboradores nessa revista publicada em 2001. Então, essas são as vias de transmissão, por isso que é a importância dos EPIs, por isso que se valoriza a questão dos EPIs da máscara clica ou a NF-95, o protetor ocular, o face shield, a touca, o gramatura 40, 50 e intermeável se você vai estar trabalhando com aerossóis, com procedimentos que vão gerar aerossóis e a proteção do paciente. Isso tudo faz para uma cadeia assética para permitir que o profissional possa desenvolver o seu trabalho com segurança. Aqui nós trouxemos para vocês, nós trouxemos uma ideia de como se dá esse espalhamento, essa reprodutividade dessas formas, ou seja, como se espalha. Então, aqui nós temos um indivíduo que foi infectado pelo vírus, essas formas, dois, e esse indivíduo infectou mais três, e cada indivíduo desses aqui, que eles aqui, infectou mais três, dando nove, e cada indivíduo desses novos aqui, cada indivíduo aqui, infectou mais três, atualizando 27 indivíduos. Ou seja, aqui vocês podem perceber que o espalhamento apresenta um crescimento exponencial. E o aparecimento da taxa de reprodutividade, que foi feito por cálculos publicados por vários autores, é entre a média de dois a três. Então, se tiver um cenário de três pacientes, para vocês terem uma ideia de como isso é importante. E isso é importante por quê? Porque essa taxa de transmissão, a gente pode ver como que se comporta a curva, para a gente comparar com o vírus da gripe. Então, aqui nós temos na curva, no eixo X nós temos algum de casa, e no eixo X nós temos uma relação ao tempo. Então, com o tempo, a medida que o tempo vai passando, mais pessoas são infectadas e vai se espalhando o vírus nessa curva verde. Então, é um crescimento exponencial, retratando o que nós falamos aqui no slide anterior. Um pessoa infectando três, três, nove, nove, sete, vinte e sete, acima, cada um desses vinte e sete aqui, esse tudo, vai ficar mais três. Então, é um crescimento exponencial. veja, que num paciente que tem a influenza, o procedimento é o contrário, o processo se dá ao contrário dos espalhamentos. Na influenza, os espalhamentos são geralmente uma pessoa infectando uma, essa infecta a outra e essa outra infecta a outra pessoa. Então, geralmente, a média é um ponto três ou um ponto um, ou seja, uma pessoa, o cenário de uma pessoa. E aqui, nós temos no gráfico, nós temos nessa linha azul, o gráfico que representa uma curva, uma curva linear, uma reta, linear, mostrando que o espalhamento se dá de um para um. Então, essa aqui é a taxa de reprodutividade da influenza, aqui é a taxa de transmissão do SARS-CoV-1 e aqui em vermelho é o que nós queremos, é o Ministério da Saúde, é que as agências de saúde, as instituições de pesquisa estão buscando para buscar o achatamento da curva. Nós queremos reduzir o número de casos infectados. outra coisa importante é com relação aos sinais e sintomas. Isso tem uma importância capital em relação ao uso dos testes, como usar os testes. Então, aqui nós temos um paciente 1 que começou os sinais aqui no tempo zero e foi até o 14º dia. E aqui nós temos um paciente 2. Esse paciente 2 entrou em contato com o paciente 1 e quando eles vão encontrar o paciente 1 lá no 2º dia ou 3º dia, nós fizemos no 2º dia, houve um desenvolvimento de sintomas dele. Então, o tempo zero no paciente 2 começou aqui no 2º dia em relação ao paciente 1. Aí ele começou a desenvolver o seu sintoma. Esse período do 0 ao 2º dia aqui é um período muito curto e é extremamente perigoso. Quanto mais curto aparecimento de sintomas, maior vai ser o espalhamento. O espalhamento vai ser o quê? Exponencial. e isso é exatamente o contágio de transmissibilidade que aparece nesse indivíduo. Mostrando que o intervalo de sintomas nesses pacientes para a influenza é em torno de 2,5 dias e o intervalo de sintomas para o Covid é entre 5 a 7,5 dias. Ou seja, uma média de 4, um médio de 4, mas em torno de 5 a 7,5 dias. Portanto, em relação aos testes, nós temos que falar um pouquinho do diagnóstico laboratorial. Graças a Deus, hoje, o genoma já foi sequenciado, publicado pelo artigo do POEN 2020 e isso é importante para que a comunidade de pesquisa, os pesquisadores, possam, a partir de conhecer o seu genoma, começar a fazer a imunoterapia, estabelecer novas drogas, vacinas, para poder combater o SARS-CoV-2. O principal e o mais bem sensível, método mais sensível para identificar, para detectar o SARS-CoV-2, recebido da família coronavírus, é a reação em cadeia da polimerase em tempo real. Quantitativo aqui, o PRT-PCR, é o método mais sensível, o método que vai extrair o DNA, a gente extrair o DNA, e aí, no caso, aqui vai extrair o RNA do SARS-CoV-2, e ele vai promover, então, quantas cópias, no final, quantas cópias do vírus nós vamos ter em cada espécie coletado, seja de amortes de suave nas farinhas, seja de óleo farinha, ou de escargo, ou aspirado ao endocrateal, ou mesmo a parte do bronco solar, ou ainda por meio de saliva. Isso está disponível nesse site da Organização Mundial de Saúde, para que vocês possam ter acesso. Aqui, apenas um vídeo sobre esse método QRT, PCR, disponibilizei para vocês nesse site, porque vocês têm uma ideia de como ele funciona. Então, o que nós temos hoje no Brasil e no mundo? O que está acontecendo em relação aos testes com saliva? Ele é um teste reprodutível? Ele é um teste fácil? Então, cientistas brasileiros começaram a trabalhar com saliva, e eles criaram lá no Ministério, lá pelo Ministério Federal de Berlândia, pelo professor Bumbá, eles criaram duas plataformas. Uma plataforma para trabalhar com inteligência artificial, onde usa a saliva, essa saliva, ela passa um espectro de laser, né, com várias frequências, para ver se a pessoa tem ou não o vírus. E isso é importante porque o ministro da Ciência Tecnológica e Inovação e Comunicações, o Marco Conte, ele visitou a Universidade Federal de Berlândia e foi para conhecer esses protótipos e essas plataformas. E a outra maneira de detectar esse vírus é um teste chamado sistema eletroquímico. Então, por exemplo, para quem não tem o sistema ou teste bioprotônico, que é o funil da inteligência artificial, usa o sistema eletroquímico que é feito a partir de correntes elétricas. Ele é realizado diretamente por um sensor, esse sensor está ligado a um smartphone e a pessoa faz um pinga um ao outro da amostra ali no aparelho e aí vai ter a detecção do novo coronavírus em até um momento. São dois sistemas muito inteligentes feitos por cientistas do brasileiro, usando essa lei como espécie para diagnóstico. Então, hoje, no mundo inteiro, se busca exames ou testes ou métodos rápidos para poder que sejam multiplicados, testes que sejam mais fáceis, testes que possam facilitar a operação do diagnóstico. E o método é um exame rápido que oferece menor risco na utilização de saliva. Ela é autodepositada em um pequeno tubo para coleta material. Então, lá nos Estados Unidos, foi desenvolvido pela primeira vez pela Universidade de Rússia, em New Jersey, esse sistema aqui é um teste rápido para o novo coronavírus que utiliza salírio do paciente e foi aprovado pela FDA, que é o órgito regulador do governo dos Estados Unidos. Então, esse é um teste interessante porque eles fizeram uma proposta de um teste rápido que promete fazer uma triagem populacional mais ampla do que um método que coleta amostras de nariz e de garganta. Então, em abril, os Estados Unidos começaram a fazer equilibrar esse novo exame através de uma amostra de saliva. O método oferece mais rapidez, menos risco médico e uma multiplicação do processo idealizado pelo Instituto Genético Urbano da Universidade de Rússia. Além disso, as outras vantagens pelo professor Andrew Brooks em relação ao risco médico, além da rapidez e do menor risco médico, além de ter um processo multiplicado, eles também têm a facilidade de que ele autodepositado em um tubo. O próprio paciente, no sistema de drive-through, dentro do próprio carro, ele faz o depósito desse testório dentro do tubo e não há indreferência para o trabalhador de saúde. E também, esse teste foi feito baseado em uma técnica que foi ganhadora do Brêmio Nobel, onde faz milhões de copias de RNA do vírus Sars-Covid. Então, em parceria com aquela empresa Everett e com a Sars-Covid, eles conseguiram identificar o Sars-Covid na saliva. Qual é a vantagem de ter esse teste rádio? A vantagem de ter esse teste rádio com a saliva é a masticação dos testes, ou seja, você ter um novo método de coleta de saliva, principalmente esse que a Universidade de Rúquia desenvolveu em parceria com o Aspectro e com a Apple, o laboratório, isso permite uma detecção populacional mais fácil do que a atual, do que em relação aos métodos que se usa com os fotonetes, o suado com o fotonete para ter a amostra do nasal ou orofalíndia. Além disso, esse teste é interessante porque ele causa menos desconforto em relação ao fotonete, nasal ou de orofalíndia, causa menos dor, porque esses testes de orofalíndia e de orofalíndia e o suado, apesar de serem os mais sensitivos, também causam algumas vezes estangramento. E esse teste rápido é muito fácil e não depende de pessoal auxiliar para você fazer a introdução da coleta. Esse novo teste foi, como falei, lançado na cidade de Nielsen, em parceria com os principais sistemas hospitalares do Estado e outras agências de saúde locais. Portanto, a saliva é, então, autodepositada pelo paciente, o indivíduo ali em um pequeno tubo e o processo irá poupar os fotonetes especiais utilizados até agora para coletar amostras de coronavírus na garganta e no nariz. É uma análise automatizada e isso é importante porque pode, agora, promover o teste de centenas de milhares de amostras diariamente para, potencialmente, testar milhares diariamente nas próximas semanas disponíveis, se Deus quiser, em breve, no Brasil. Então, quais são as vantagens dos testes rápidos para coletivos? Como já falei, os testes rápidos têm a vantagem de ser mais simples, baixo custo, exigem poucos profissionais, eles têm menos desconforto, não causam sangra lenta, não causam dor e eles têm uma ideia de priorizar esses testes rápidos para que sejam detectados o mais rápido possível quando um indivíduo apresentam sinais e sintomas. aqui repetindo como que eles trabalham, como que os testes facilitam, né? Portanto, tem uma discussão ainda no mundo em relação aos casos mais graves. Os casos mais graves, eles costumam usar testes moleculares, que são chamados, alguns testes moleculares chamados RT-PCR. Esses PCRs, eles são testes que são mais fidedignos, são mais sensíveis, não há essa dúvida, conseguem detectar cerca de 90% ou 95% do vírus na amostra ou eles usam o DNA ou o RNA, no nosso caso o RNA viral do indivíduo. Esse processo de análise pode melhorar, no melhor dos cenários, ele dá um reforço em torno de 12 horas. Então, o exame vai acusar presídio do vírus com precisão de cerca de 90% ou 95%. ...na saliva ou no sangue, ou no salário de alfa-líndio ou no salário de alfa-líndio. Uma forma de diminuir o tempo até o resultado examinar mais pessoas, essa é uma proposta, uma forma de diminuir o tempo até o resultado examinar mais pessoas. É a questão do dash-rape. E essa foi uma tática adotada pela Coreia do Sul. E como o próprio nome adianta, a nova vontade deles ofereceu o resultado de forma fácil e instantânea, permitindo, então, a um suspeito deixar o ambulatório já sabendo se está ou não contaminado. As conclusões nossas, hoje, em relação a esse tema, elas permitem-nos ter uma abordagem muito grande, porque hoje nós estamos fazendo, dentro das universidades, buscando dentro das faculdades, de uma maneira geral, encontrar uma maneira de apresentar uma regra, uma normatização, um protocolo para que sirva, não somente dos EPIs, mas também dos procedimentos como tratar a ambientação e também como tratar o gerenciamento de risco, gerenciamento de resíduos. Tudo isso faz parte de um sistema de saúde que está sendo proposto, porque nós não temos oficialmente nada disponível na literatura para o ensino de odontologia ou o papai de medicina e de outras áreas da saúde e não da saúde disponíveis para poder tratar isso em relação à comunidade que vai buscar o ensino na universidade e na faculdade. Além disso, é importante detectar, apresentar para vocês, que existem controvérsias. Embora a saliva seja um método rápido, que eu já mostro, ela tem um valor limitado, valor limitado para esses casos mais graves. O indivíduo já está com um sistema imune bastante já deficiente e aí, quando se usa a saliva, o que eles questionam? É que o valor limitado porque a carga viral é muito baixa. Ou seja, tem uma tendência diminuir muito rapidamente. Enquanto o teste QRT-PCR era muito mais sensível. Então, existem algumas controvérsias na literatura, não é a pauta de geológica esse tema, mas uma outra coisa importante para nós, entendemos, que existe por trás de tudo isso aí uma busca de ambientação melhorada e aí, nós estamos dentro da Universidade Federal do Espírito Santo, nós estamos trabalhando com uma comitê, uma comissão interna de biosegurança e odontologia criada pelo Instituto de Odontologia onde nós estamos construindo relatórios técnicos para depois elaborar um protocolo e elaborar um manual para servir de orientação seja para a universidade e para todos na orientação da administração central ou administração de cada unidade e no índice especial do Centro Centro da Saúde para dar atenção, resposta para o aluno, para o paciente, para os outros funcionários em relação a essa pandemia do Covid-19. Outro aspecto importante em relação aos testes com o sabido, aos testes rápidos, é em relação à dieta do indivíduo. O importante é o indivíduo continuar com a dieta saudável, fazer ingestos de vitaminas, vitaminas do grupo B1, no grupo B, então, para poder ativar o V3 com banho solar durante pelo 15 a 20 minutos por dia, no período de 10 da manhã quase à tarde, isso é muito importante para tornar o sistema muito mais físico, mais robusto, para poder enfrentar o vírus de uma maneira mais eficiente com a resposta imunológica. Importante também a ingestão de zinco, cobre, potássio, cobalto, importantes íons na dieta, fibras, vitamina C, para aqueles que podem fazer outra vitamina C, muito importante isso, e também a prática física, ter a prática física todos os dias, por 20, 15, 20 minutos todos os dias, para poder manter o corpo em bom estado de atenção em relação à sua resposta imunológica. E, além disso, senhores, eu gostaria de deixar também a mensagem, também ter uma mensagem espiritual. É importante a gente agradecer a Deus, ter Deus como um outro, para suportar todas essas alterações que estão tendo essa pandemia, porque, com certeza, o nosso espírito, somente o Senhor sabe o que faz com cada um de nós. Dentro dessa tônica, existe também a prática da questão da imunoterapia, ou seja, em tratamento de diferentes drogas, seja por meio de imunoterapia, vacinas, seja por as congulantes, seja por meio de hidroxicloroquina sozinha ou associada à ásia provestina, ou nos drogas disponíveis, e também pelos portfólios disponíveis aí. Todo esse arsenal tem que preparar junto com o sistema de saúde, preparar pessoas, preparar agentes de saúde, profissionais de saúde, para poder atender essa população, criar uma logística operacional. Isso leva muito tempo, isso leva dinheiro, é extremamente despedioso. E se a vacina de ETH não está muito esperançoso, dentro de duas a três semanas, isso aí vai levar uma certa harmonia para nós darmos um certo conforto. Mas lembra que isso tudo vai precisar de seis meses a um ano até que a população seja toda a população. A grande parte da população seja... Então, as conclusões nossas ficam por conta disso. É um teste, os testes saliva são testes relativamente novos, recentes. Nós, no Brasil, estamos buscando um caminho diferente do caminho americano. Pode ser que até agora a gente entre com outro tipo de situação mais moderna, usando o que a Unicidade de Rússia fez, mas isso fica por conta da comunidade de pesquisadores que estão disponíveis aqui no Brasil e no mundo afora. Então, deixamos nossos agradecimentos a todos que participaram dessa palestra, dessa conferência. Muito obrigado. O que é isso?